E aí pessoal, beleza? Bebe, e que doidão, nada pra mais um vídeo, e hoje eu vou trollar demais o bebê Kira Na verdade o Kira né mano, porque aqui no PKXD ele é adulto, só eu com seu bebê mesmo, tô com essa sunga, ninguém entende nada É porque aqui não tem fralda, tá ligado? Então tem que ser uma sunga mesmo, e ó, eu fui inventar de ficar lá na praia de madrugada, tá ligado? E aí eu tomei friagem e a minha voz tá muito ruim, tomei um monte de remédio, não adiantou, e aí eu pensei, eu vou usar isso pra trollar o meu amigo Então eu vou entrar lá no mundo do Kira, e antes de eu entrar no mundo dele, eu quero ver quem vai ser rápido demais, deixando aí o gostei no vídeo Porque mano, faz sentido, eu já tô rouco, vou entrar no mundo e vou fingir que perdi minha voz, ele vai ficar muito, muito preocupado comigo né mano? Vai ser muito doido isso, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou bem rouco, isso mesmo Então vamos, ó, se preparem que eu vou entrar no mundo dele, quero ver, olha ele aqui ó, Kira Vinicius YT E ó, vou falar outra coisa pra vocês, tem um monte de convite de vocês, manda convite de novo no Rick Marim aqui ó, manda Rick Marim É, o hashtag é sempre zero zero de youtuber, igual o do Kira, o meu também é sempre, tá Rick Marim TV, beleza? Hashtag zero zero zero, vou entrar no mundo dele, deixa o gostei, 3, 2, 1 e lá vamos nós, tá entrando ó, preparando o teleporte para Kira Vinicius YT E agora começa a trollagem, ele não sabe quem está gravando, eu vou abrir meu chat de comunicação com ele aqui ó, nesse mundo Através do meu celular, deixa eu pegar, boa, vamos ativar, vamos ativar, vamos ativar, tá ativo já o negócio, muito bom Vai, 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 vamos, estamos chegando lá, estamos chegando perto da casa dele, quando chegar lá perto, ele vai começar a ouvir nós Deixa eu ver, deixa eu ver, olha lá, casinha dele ó, ele tá com um cerebelo doido na cabeça, vamos entrar na casa dele, no foguete foguetudo Quem não é inscrito, vai se inscrevendo e, vamos ver se ele tá aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Oê, Kira mano Ô, tá aqui no quarto, tava ouvindo sua voz, é, você ativou aí o negócio? Ô, ativei mano, beleza? Tô aqui no meu quarto, aqui embaixo mano, beleza, e você? Onde você tá? No meu quarto, aqui embaixo, Kira Vinicius, é só você virar à direita Eu não sei onde que é o quarto Não, é só entrar naquele space e virar à direita É sério mesmo? É ó, eu aqui no meu sofá flutuante Ó, eu deixei no banheiro antes aqui ó, rapidinho, tá? Nossa, tá bom É, eu tô meio gripado, vou pegar um papel higiênico aqui, tá? Nossa, você não melhorou ainda? Não, não, eu tô complicado, viu mano? Só que em cima, ó Eu vi, por que que tá na parede esse negócio aí? É, porque aqui é aquele space, a gente faz coisas malucas Meu Deus do céu, olha só, até o símbolo de parceiro some quase no teto É, isso aí Ô, aí, aí, você tá assistindo televisão, você tá se fazendo o que aí? Eu tô relaxando um pouco, aqui é um lugar que eu me sinto nas alturas, eu consigo pensar melhor Muito bom, mano, é então Ó, eu acho que vou dar um tibu na sua piscina, hein? Ô, cara, fica à vontade, pra cá, que o ato fica aberto para todos É, então É, 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 você não, você não Não vai não Não, bebê, que sai daí, mano É, por que ele tá me expulsando? Não, é que você tá resfriado, mano Você não pode ficar entrando na piscina Ah, como assim? Resfriado não vai piorar, bebê, que você vai ficar pior, mano Ah, é verdade, né, mano? Olha, ó, olha seu estado, bebê, que você tem que parar, tem que tomar mais cuidado, mano Nossa, tá difícil aqui Não, mas tá de boa, vou me secar aqui, ó Nesse, nesse vento aqui, ó, bem ventão aqui, ó Não, não toma vento, Henrique, vento é pior Por quê? Porque também, ó, o vento também é, deixa pior os sintomas de gripe Então, não sei, o que eu vou fazer, então? Você tem que ficar deitado na sua cama, no quentinho, de boa Então eu vou, eu vou, eu vou ir aonde? Onde que tem um lugar pra eu poder me cuidar aqui um pouco? Você pode ir lá no meu quarto lá, meu Cadê, mano? Onde que é esse lugar, um lugar bom pra descansar, então? Aqui no meu quarto, mano, pode ficar aqui na minha cama Nossa, eu já sei onde eu vou Onde? Eu já sei onde eu vou Aonde? Aqui Não, bebê, de novo água Não, mas tá quentinho Mas é água, mano, você vai ficar, vai ficar com água Aí você não vai pegar a toalha, vai sair na friagem, vai pegar vento, mano Ah, entendi, calma aí Olha, olha como você já tá brincando, cara Tá difícil aqui, ó Ô, Kira Bebê, a sua voz tá estranha, mano Ô, Kira Então, o quê? O quê? O que foi? Não, na privada Eu não tô conseguindo mais ver as coisas Tá meio Tô ficando meio Tonto, sabe? Tá, eu vou deitar aqui Isso, isso Nossa Você quer que eu vou buscar algum remédio pra você? Aí eu acho que é melhor você pegar alguma coisa aí Tá, eu vou ver se eu tenho alguma coisa Pera aí Vai lá, vai lá Boa, galera Boa, boa, boa Isso mesmo Nossa, será que ele acreditou, mano? Eu acho que até vocês devem ter acreditado um pouco Porque minha voz tá meio estranha mesmo Ó, galera É o seguinte Mano, vou continuar deitado Ele vai tentar pegar alguma coisa Pra eu comer, provavelmente Enquanto isso Eu vou tomar um gole de água aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver o que que tem aqui, ó Boa, boa, boa Deixa eu ver o que que tem aqui, ó Tem pipoca, tem pipoca Calma, calma Ô, eu trouxe pra você, ó Esse chá que foi o sentido da manutenção Vou liberar a voz de novo pra ele, galera Ô, Kira, calma aí, mano Que eu vou comer a pipoca Todo mundo tá vendo que eu tô comendo a pipoca? E pipoca é bom pra voz assim? Ah, acho que te humilho Te humilho Não Te humilho Mano, você vai ficar pior Te humilho Nossa, calma aí Não, bebê Bebê, mano, toma esse chá Vou tomar, vou tomar aí, ó Toma Toma aí Boa, boa E aí? Até você tomou junto É lógico que esse armão gostoso O cientista maluco que fez O que era? O quê? Você tá sem voz, gente? Eu acho que Eu acho que era Minha voz A minha voz já era Não, mas E agora, mano Pra gente gravar os vídeos Ah, mano Você vai ter que ficar de repouso, cara Pega alguma coisa Ô, gente Ô, gente Tá, tá, tá Tá, eu vou ver Eu vou pegar alguma coisa Eu vou procurar alguma coisa Pera aí Boa, galera Boa, boa Meteu o louco Nossa, eu não acredito nisso Mano, tá ficando boa Essa trollagem Juro, juro, juro Eu bloqueei de novo Ele não tá me ouvindo Beleza? Calma, calma, calma Eu vou tentar ir sussurrando E pra ver se eu consigo falar com ele Calma Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou ir, eu vou ir atrás Eu vou ficar muito preocupado agora Eu só vou fazer emote Só emote Cheguei, cheguei Cadê? Meu Deus Hã? Quê? Você não tá conseguindo Você não consegue mais falar? Digita, digita Digita pra mim Se for sim ou não 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 é possível, mano Toma isso aqui Toma esse suco Toma esse suco Esse suco que vai te fazer melhor Toma, toma, toma E agora? E aí? Melhorou? Não, não, não Não gospe, não gospe Fala comigo, bebê Rick Fala comigo, mano Meu Deus Eu preciso que você fale comigo, bebê Que isso não vai dar ruim, mano Não Você tá com dor de barriga? Que isso? Meu Deus do céu, mano Você tá sem voz Como é que a gente vai conversar agora, mano? A gente Será que você vai ficar sem voz pra sempre? Não é possível, cara Eu falei pra você não ficar na água Aqui? O que que tem aqui? Surpresa? Como assim? Como assim surpresa? Fedor? Não, eu nem fiz nada Como é que você tá falando que tá fedor, bebê Rick? Pô Cara A gente tem que dar um jeito Eu só vou voltar, mano Você tá sem voz Não é pra você ficar fazendo joia Não, bebê Calma, mano Calma Eu preciso pensar em alguma coisa Não é possível O que é? Hã? Você tá querendo ir Hã? Eu não tô entendendo Mano Como é que eu vou Como é que eu sei Eu quero te ajudar Mas como é que eu vou te ajudar Sendo que você não consegue falar comigo mais? Meu amigo Não fala mais Mano E agora? Não é possível, bebê A gente vai ter que dar um jeito Hã? O que que você Tem que ir? Mas você vai pra onde, mano? Você não consegue falar com ninguém Tá saindo? Tá saindo da onde? Não, bebê Não, não sai não Não sai não Não sai não A gente vai dar um jeito 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 Da sua voz voltar ao normal Hã? Sai Sai da água Você vai ficar pior Você vai ficar pior Seu maluco Não Sai da água Calma aí Como é que você tá Não Você vai Bebe aí Era pra ver até onde que você ia, mano Nessa trollagem Meu canal Isso mesmo E aí, mano Te peguei certinho, né? Mano, você tá maluco? Eu pensei que você tava mal mesmo, velho Eu tô mal Mas aí eu dei uma valorizada, braba Caraca, mano Que valorizada Ainda tava ficando desesperado Não sabia o que eu ia fazer mais, não Isso daí eu fiz cursinho Cursinho de teatro no YouTube Pode dar um salve aí pra galera Você caiu na trollagem, mano Você sempre me trola lá no seu canal Então, ó No meu canal também te trolo É isso, galera Mais uma trollagem Vou me cuidar agora Porque realmente Tô doente E o Kira tá brabo comigo Então falou Tamo junto Até a próxima E tchau Vamos